Põe aqui na telhão. Juiz a pita, deu a saída, o Guilherme foi lá e fez o gol. Isso foi a saída do segundo tempo. Do segundo tempo. Então, Vibrantinho, é assim que se faz. Beleza, chefe. Tem que acertar a bola. Eu tenho alguma chance se eu voltar de novo? Não, se eu acerto a bola... Já encerrou a carreira. Três segundos, então, nessa vitória do Cruzeiro sobre o Minas Nova Era, pelo Campeonato Mineiro Sub-15. E está aí o Guilherme, que fez esse gol relâmpago. Três segundos, parabéns para o Guilherme, que está atacando o Sub-15 do Cruzeiro. Ele está em Salvador para a disputa do Salvador Cup. Torneio Sub-15, que começa hoje e vai até domingo. E o Guilherme, lá na concentração, na belíssima Salvador. Quem conhece Salvador sabe o que eu estou falando. Salvador é bom. O Guilherme foi acionado aí, foi localizado pelo nosso produtor Elcio Mendes Júnior, que vai agora falar com a gente. Guilherme, que alegria fazer um gol rápido desse, hein, garoto? Quando eu estava cansado, eu tive a felicidade de acertar um belo chute e ajudar a ver aqui. Aquele gol de Bredo Félio, que ele fez um belo gol no campeonato na Copa São Paulo. E eu consegui entrar nele na hora que eu fiz aquele gol. É isso aí, Guilherme. Parabéns para você. Essas coisas só acontecem no Cruzeiro. Ah, não, na América não aconteceu nenhum. De um lado lá, de um lado lá, o cara some, aparece e tal, o outro sai, o outro fica. É um cara ridículo. E aí vai, essas coisas só acontecem no Cruzeiro. O Fred jogava onde? O Fred jogava onde? Mas o nosso, o do Guilherme, foi mais rápido. O Guilherme foi mais rápido. O Guilherme foi mais rápido que o Fred. O Guilherme foi mais rápido que o Fred também. Tá certo. Você não tem gol mais rápido, nada não. O Guilherme foi mais rápido. Nós dois, Jair. Nós dois, somos amigos. Vamos dar uma mão pra você. Não, não, só parceiro. Foca aqui. Foca aqui. Fizinho de bairro. O do Guilherme foi mais rápido. Aí, ó, foca aqui.